Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal de viagens e turismo. Hoje, eu quero compartilhar com vocês a minha experiência em Quebec, uma cidade maravilhosa que fica no Canadá. Quebec é uma cidade que tem uma história rica e vibrante, com influências francesas e inglesas que datam de mais de 400 anos. A cidade é muito charmosa e tem um clima único que a torna ainda mais especial. O francês é o idioma oficial, mas a maioria das pessoas também fala inglês. A cidade é conhecida por sua arte e cultura, e há muitos museus e galerias de arte espalhados pela cidade. Uma das mais famosas é o Museu Nacional de Belas Artes do Quebec, que abriga uma coleção incrível de arte contemporânea e histórica. A cidade também é conhecida por sua arquitetura encantadora, com muitos edifícios antigos que foram bem preservados. Quebec também tem muitos parques e áreas verdes, o que a torna uma cidade perfeita para caminhadas e atividades ao ar livre. O Parque Nacional de Lajac Cartier é um dos mais famosos e oferece trilhas incríveis com vistas espetaculares. A cidade também é um excelente lugar para explorar a natureza local, com muitas atividades como caiaque, ciclismo, rafting e muito mais. Uma das atrações mais famosas de Quebec é a cidade histórica de Villeux-Québec, que é um patrimônio mundial da Unesco. A cidade velha tem muitos edifícios históricos e monumentos que remontam aos dias da Nouvelle France, que foi a primeira colônia francesa no Canadá. Uma das coisas mais impressionantes sobre Quebec é a sua cena musical vibrante e variada. A cidade tem uma rica tradição musical que inclui tudo desde jazz e música clássica até pop e rock. Uma das bandas mais famosas de Quebec é a Arcade Fire, que é conhecida em todo o mundo. A gastronomia de Quebec é rica e variada, com muitos pratos tradicionais que são deliciosos. Poutine é um dos pratos mais famosos de Quebec, que consiste em batatas fritas com queijo e molho grave. Também é uma cidade conhecida por sua produção de xarope de bordo, e você pode encontrar muitos pratos que incluem esse ingrediente. Uma das coisas mais legais sobre Quebec é a sua mistura única de culturas, o que resulta em muitas curiosidades interessantes. Por exemplo, a cidade é conhecida por sua festa de inverno, chamada Carnaval de Quebec, que é uma celebração divertida da cultura local. Bem, pessoal, eu poderia continuar falando sobre Quebec por horas. Mas espero que vocês tenham gostado do meu vídeo e que tenha dado uma boa ideia do que você pode esperar ao visitar esta cidade maravilhosa. Se você gostou, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal para ver mais conteúdo incrível de viagens e turismo. Continue assistindo para ver mais imagens desse lugar incrível. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!